Fala aí pessoal tudo jóia mais uma dica para vocês aí estou instalando aqui a fita DRL no meu Honda e o seguinte deixei aqui fácil para vocês entenderem a instalação como é que ela é perfeita vou pegar um aqui que tá mais fácil de mostrar essa é a fita DRL ela é a prova d'água acompanha o chicote de três fios esse fio preto é um terra esse fio vermelho vai na meia-luz ou luz de posição que é esse aqui no City né e amarelinha vai na no fio da seta eu coloquei aqui mais ou menos só para vocês terem uma ideia de como fica essa instalação aí então primeiramente o chicote da seta tá solto e o amarelo o preto eu aterrei aqui só para ter uma noção onde é logo logo eu vou colocar em um outro terra que aqui tá muito perto do capô então pode molhar né e o outro aqui que é o da luz de posição só em coloquei aqui mais ou menos só para vocês entenderem já tem um outro fio aqui que eu uso para câmera frontal mas eu coloquei aqui eu vou instalar certinho aqui para poder ficar uma instalação bem feita vou fazer aqui posicionar a fita aqui para que vocês possam entender essa fita ela tem uma apresentação e esse é o funcionamento dela é isso aí eu volto para ele instalado depois e é o seguinte acabei de cometer um erro aqui e até para isso que serve o canal esse lado como vocês podem ver dá para ver os leds então a cada fita ele tem um lado esse lado esse lado aqui é para fora ou seja essa fita aqui ela tem que ser do outro lado do carro depois de montado já os fios eu acabei descobrindo isso então bora lá desconectar tudo colocar o lado certo e aí o e aí o 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